Bom, aqui na América Latina, também não é só América Latina, mas aqui na América Latina é um tema muito recorrente a questão dos termos de troca no crescimento econômico. Nós temos um continente que é muito associado à exportação de commodities, Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, todo mundo tem uma participação importante na Venezuela das commodities, então fica muito a questão de quando os termos de troca estão favoráveis, uma coisa acontece, quando os termos de troca estão desfavoráveis, outra coisa acontece, e depois a gente fala um pouco sobre isso também, isso não seria interessante, então, o governo tentar alterar a estrutura de produção para procurar outros termos de troca mais favoráveis, quer dizer, essa ideia é muito presente desde a CEPAL, toda aquela ideia da CEPAL de deterioração dos termos de troca, então, se você produz commodities, você está ferrado no longo prazo, porque haveria uma tendência de queda, essa discussão é muito forte. Não é um tema que esteja no centro da minha atenção, mas não dá para passar batido, esse é um curso que se pretende tocar em vários tópicos, como vocês estão vendo, a gente já falou de meio ambiente, a gente já falou de internalidade de capital físico, a gente já falou de gasto público e crescimento, a gente já falou de capital humano, a tecnologia está o tempo todo, depois nós vamos aprofundar, na próxima unidade vai aparecer mais coisa, então, não dá para deixar de fora essa questão. Então, eu estou, esse vídeo aqui encerra a primeira unidade, só tentando trazer essa discussão. Eu vou apresentar um modelinho que está lá no Aguinho e Holtz, o livro do Aguinho e Holtz é muito legal, porque tem muita aplicação, então, vocês pegarem a ferramenta, e na próxima unidade a gente vai estudar melhor a ferramenta dos modelos deles mesmo, lá dos de qualidade, mas aqui a gente fez a do AK, uma vez que você pega a ferramenta, você sai fazendo a aplicação, e pode dar sugestão aí para dissertação, tese, ou agenda de pesquisa que vocês queiram tocar, e o livro é muito rico em referência, da parte empírica, para quem quiser. Então, vamos usar esse modelinho para mostrar a relação entre termos de troca e crescimento econômico. Vamos lá fazer nosso modelo. Bom, pense inicialmente em uma economia fechada, você começa com fechada, claro, que nós vamos ter que abrir termos de troca, onde a produção é feita por meio de capital e de um bem intermediário X, na forma K elevado a alfa, X elevado a 1 menos alfa. Então, essa é a estrutura de produção dessa economia. Suponha que a produção do bem intermediário não está sujeita a rendimento decrescente, especificamente, suponha que a unidade do bem final Y pode ser transformada em uma unidade de X, independente dos valores de XY. Só é 1 para 1, né? Então, custo mais não é constante, não tem rendimento decrescente. Aí a gente já pensou, tem que justificar e tal, não vamos entrar nisso agora, não. O bem final é o numerário. Como os mercados são competitivos e a unidade do bem final pode ser transformada em unidade do bem intermediário, o preço desse último também é 1, né? Porque se o mercado é competitivo, se você transforma um no outro, se tivesse preço diferente, alguém arbitrai esse negócio. Então, os preços são todos 1. A demanda pelo bem intermediário é determinada pela maximização de lucro no setor de bens finais, ou seja, quem vai demandar o bem intermediário são as firmas que estão produzindo bem final. Dadas as hipóteses do modelo, o lucro da firma que produz o bem final é dado por k elevado a alfa x 1 menos alfa, que é a produção dela, né? O preço é 1, lembra? E menos x, que é essa função, né? Ela transforma x em ímulos. A condição de primeira ordem de maximização do lucro vai ser 1 menos alfa k elevado a alfa x elevado a menos alfa igual a menos 1, igual a 0, né? Essa condição, que implica x igual a 1 menos alfa, 1 menos alfa elevado a 1 sobre alfa, k. Então, esse é o x. Substituindo esse valor na função de produção, eu pego x, a função de produção, lembre, é k elevado a alfa x elevado a 1 menos alfa, você substitui esse negócio aqui, vai dar essa expressão, uma constante vezes k. Isso aqui é fácil, né? Porque o k está alfa, x 1 menos alfa. Como o k está solto aqui, o menos alfa morre só para o k. Aí, para a constante, vocês façam a continha aí. Ou seja, estamos no modelo a k. Esse é um modelo a k. Esse negócio de, né, você bota lá o rendimento, você tira o rendimento decrescente, o que você menos espera está no a k. Supondo a taxa de poupança constante, k ponto igual a sigma estrela y menos delta k, a taxa de crescimento da economia vai ser dada por k ponto sobre k é igual a sigma y sobre k menos delta é igual a sigma estrela, né? Sigma estrela 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa sobre alfa menos delta. Como é típico de ak, a taxa é constante, pode ser negativa ou positiva, dependendo do jogo de parâmetros. Isso já é muito típico de ak nessa altura do campeonato, não dá mais para engasgar nisso aqui. Bom, vamos tomar um cuidadinho aqui. Isso na próxima unidade vai ser um tema que a gente vai ter que olhar com cuidado também. Aliás, esse modelo aqui já está fazendo a ponte para a próxima unidade. É preciso um certo cuidado porque y aqui não é PIB. A gente sempre tem a ideia de y PIB, mas aqui não é. Porque parte do y é para a produção de bens intermediários. Então, tem uma parte aqui que não pode entrar no PIB. Isso deve ser retirado. Se serve de consola, é possível mostrar que o PIB é uma proporção de y. Especificamente que o PIB é alfa y. De forma que ambos crescem a mesma taxa. Quem quiser ver os detalhes, vai lá no Aguilhão e Rotes. Por que eu não vou discutir isso aqui? Porque na próxima unidade nós vamos ter esse tipo de situação em vários modelos e lá eu vou mostrar as contas. Então, fica para lá. Se você está curioso, quer antecipar, vai lá no livro e dá uma olhadinha. E aí, por isso que eu estou marcando essa estrelinha no sigma. Para a gente... Não é aquele mesmo sigma. Agora é um sigma estrela. Só por isso. Bom, considere que além do insumo x... Agora vamos abrir a economia, né? Porque para botar os termos de troca tem que abrir a economia. Senão não tem graça. Então, vamos botar lá agora o insumo importado. Então, além daquele insumo x, que é o insumo que a gente já usou, já modelou, ela também precisa de um insumo importado xf. De forma que agora vai ser essa aqui a função de produção. k elevado a alfa, x elevado a 1 menos alfa sobre 2, xf, 1 menos alfa sobre 2. Basicamente, a gente dividiu no meio aqui os insumos, né? A gente botou... Era 1 menos alfa, agora ficou 1 menos alfa sobre 2 para cada um. Ou seja, é PF o preço do insumo importado. Então, PF é o preço desse insumo importado, né? A gente sabe que o preço era 1, né? Ali, agora apareceu esse insumo importado, aí ele vem de fora, ele vem com esse preço. PF. De modo que o objetivo da função da firma no setor de bens finais, agora, ela vai ter que maximizar essa produção, menos x. Aqui é 1, aqui é 1, o preço, a gente já discutiu. Menos PF, x. Então, agora é essa daqui a função objetivo. Ela vai ter que escolher x e xf para produzir. Então, as condições de primeira ordem. 1 meio, 1 sobre alfa dividido por 2. k alfa, x1 menos alfa sobre 2 menos 1. x1 menos alfa sobre 2 é igual a 1. E aí, faz as continhas aqui para chegar nesse cara. E a outra, estou derivando em relação a xf, né? Então, quem fica menos 1 agora é o do xf. Aqui continua igual. E aí, eu faço as continhas também para chegar nesse cara que está aqui. Tudo muito parecido. Isso vai ser bem útil lá na frente. Aplicando a função de produção das condições acima, encontramos valores de x e xf que maximizam o lucro da empresa do setor de bens finais, como x é igual a 1 menos alfa sobre 2, y e xf, 1 menos alfa sobre 2, y sobre f. Então, basicamente, você pega o x para cá. Você pegou o x para cá. O x veio para cá. k alfa, x, 1 menos alfa sobre 2, xf, 1 menos alfa sobre 2 é o y. Então, achei o x. A gente é malandro. Você achou que a gente... A gente aqui é malandro. E aqui... E aqui, isso é a mesma coisa. Você passa para cá o xf, vai ficar pf, xf. Esse cara aqui é o y. Esse cara aqui é o y. E aí, eu tenho que o xf é igual a 1 sobre pf, 1 menos alfa, 2, que é exatamente esse cara que está aqui. Então, a gente tem agora o x em função de y e o xf em função de y. Se eu boto isso aqui de volta na função de produção, eu tenho que y é igual a k alfa, 1 menos alfa sobre 2y, mas são só as mesmas expressões. Aí, eu vou simplificando, simplificando aqui para fazer as contas que precisa fazer. O que é importante é que esse y vai sair daqui com 1 menos alfa sobre 2. Esse daqui vai sair também. O pf fica só com essa expressão, mas 1 menos alfa sobre 2 também está nos dois lugares. Então, tanto o menos alfa sobre 2 quanto o y, eles vão ficar com 1 menos alfa. E esse cara vai ficar com menos alfa sobre 2. E aí, o y aqui com menos alfa, quando eu voltar, ele vem com alfa para cá, né? Porque 1 morre com 1, sobra o alfa, que é menos, vem para cá mais. E aí, fica com a alfa, essa expressão toda aqui, y, essa expressão toda aqui. Reparem que agora o y depende do pf, tá certo? Ele agora depende, ele tem os termos dele, mas o pf apareceu aqui no y. Ora, a taxa de crescimento do modelo, está aqui a taxa de crescimento do modelo, k ponto sobre k, vai ficar sigma, sigma estrela, y sobre k menos delta. Então, está aqui a taxa de crescimento do modelo, esse é o argumento que a gente está usando o tempo todo. O tempo todo. Bom, como o preço do bem importado é pf, e do bem exportado é 1, porque essa economia, se ela importa, ela tem que exportar, senão ela não consegue pagar o que ela está exportando. E é 1 o preço dela. Então, ela exporta por 1 e ela importa por pf. Porque todos os bens produzidos no país são 1. Então, os termos de troca da economia é dado por 1 sobre pf. Exatamente isso. Definição. Preço dos bens exportados sobre o preço dos bens importados. Então, é 1 sobre pf. Que é esse cara que apareceu aqui, tanto na taxa quanto no PIB. Então, a gente chegou no resultado que os termos de troca importam. Então, você pode ter uma queda de termos de troca, o país cresce menos e tem um produto menor. Então, encontramos o resultado. Usamos um modelinho aqui, AK, e chegamos nesse resultado. Se você suponha que o preço dos bens externos são constantes, uma hipótese bem razoável, não tem nenhum problema, esse aqui é tudo a k de novo. Constante vezes k, constante vezes k. E aí, taxa de crescimento constante. Só que 1 sobre pf agora importa. Então, se o pf sobe, você pode gerar um estrago nessa economia. Cai a taxa de crescimento, dependendo do quanto o pf sobe, o estrago pode ser bem grande. E também levando a uma queda de nível. Então, cai nível e taxa com pf. Bom, esse é o modelo e tal. Agora, só para o registro. Tem essa tese que vem da Cepal, que é uma tese muito forte, muito presente aqui no continente, aqui no Brasil também, muito forte, que associa os termos de troca com a estrutura setorial da economia. A velha ideia de que, se você é um país que produz commodities, os termos de troca vão cair no longo prazo. Se isso for verdade, esse modelo aqui, também tem muitas hipóteses, mas esse modelo aqui, ele sugere que esse país está ferrado. Se o termo de troca tem uma tendência de queda de longo prazo, esse país está cheio de problemas, porque ele tem uma força puxando para baixo o PIB e a taxa de crescimento dele do PIB. E aí, os economistas, esses economistas têm essa associação com a parte setorial, eles geralmente defendem estímulos para setores que trariam termos de trocas mais favoráveis. Via de regra, seguindo a tradição da Cepal, que acreditava que no longo prazo os preços das commodities tendem a cair em comparação com os bens manufaturados, esses economistas defendem incentivos para a indústria de transformação. Então, a ideia é essa. É uma ideia polêmica, tem evidência para tudo que é lado, dependendo do período que você pega, tem tendência de queda, pega outro, não. Se você pegar o século XX, tem, aí depois chega no século XXI, o preço das commodities disparam. Então, isso é muito complicado. Essa é a minha visão. E aí, o meu coração neoclássico batendo forte, o preço é circunstancial, então vai depender das circunstâncias, é muito difícil de falar dessas tendências de longo prazo de preço, porque, no fundo, eles são circunstanciais. No caso, na minha leitura, porque não é minha, muita gente tem, no mínimo sentido, assim, de que a gente fala, sei lá, minha turma, meus amigos, que são meus, o grande ponto foi quando os Estados Unidos assumiu o papel de economia líder. Realmente, os Estados Unidos é um país que depende muito pouco de comprar commodities, ele até compra, óbvio, mas ele tem uma agricultura muito forte, ele tem minerais. À medida que a China foi subindo, a China compra muito commodities e o preço subiu, então é muito difícil prever futuro, mas se você enxerga, se a pessoa enxerga essa relação e usa um modelo como esse, quer dizer, é como eu disse sempre, o problema é o modelo de crescimento, é que você viu, eu fiz um modelo com capital humano, capital humano era o mais importante. Eu fiz um modelo com recurso natural, vinde, nem se fala o que aconteceu. Eu fiz um modelo com externalidades do capital físico, o capital físico passou a ser mais importante. Agora, eu fiz um modelo com termos de troca, o mundo gira em torno de termos de troca. Então, isso é muito problemático. Por isso que nós vamos terminar esse curso falando de escolha de variáveis, porque ali, teoricamente, você não tem como sair dessa charada. Você constrói o modelo. Tentar sair empiricamente. Já vou avisando que as notícias não são boas, mas aí a gente discute isso, a gente discute isso lá. Mas assim, se você tem um modelo como esse na cabeça e essa visão, é natural que você queira fazer esse tipo de estímulo. Agora, como eu disse, essa validade empírica da hipótese sepalina de termos de troca, se você é objeto de estudo, é muito difícil dar checkmate empírico, principalmente macroeconomismo. Os motivos são óbvios. Dado observado, dado observado, que nem se quer, assim, é um dado observado, mas é uma mensuração, porque muita coisa a gente nem se quer observar, a gente tem que estimar. É o seu próprio PIB, é uma coisa que você, tudo bem, você pega o PIB, mas tem um monte de problemas de mensuração. Então, é muito difícil dar checkmate. Agora, tem uma outra questão que eu acho muito importante e aí é um registro que eu estou fazendo, de novo, minha não no sentido de ser só eu, de eu ter inventado isso longe de mim, quer dizer, muita gente, antes de mim, atualmente, muita gente fala isso melhor do que eu. eu acho que tem uma certa inocência na ideia de que, olha, se eu der incentivo para aquele setor, por exemplo, do uso de transformação, para ficar no exemplo, isso funciona. Claro, o setor cresce, mas qual o efeito disso? No resto, é muito complicado, porque você tem um problema muito sério de captura. Talvez o grande problema de quem pensa nessas ideias de incentivar o setor é esquecer essa questão da captura. talvez não seja possível você ter uma avaliação puramente técnica disso. Tanto do ponto de vista da técnica, talvez a técnica não seja tão evoluída, tem várias limitações à técnica, quanto do ponto de vista, e aqui mais relevante, político mesmo. A agência que vai fazer esses incentivos, ela tem seu presidente indicado por um político, esse político tem que ter sua campanha financiada, e muitas vezes quem vai financiar é o setor. Ou mesmo que você diga, mas eu tenho financiamento público, você sabe que a regra não quebra, o jogo não acaba. Então, sempre tem essa relação próxima das grandes corporações com os políticos. E à medida que você dá ao político o poder de dizer qual o setor, ou até em alguns casos qual a empresa que vai ser o vitorioso, o campeão nacional ou a campeã nacional, você também dá à corporação um incentivo maior para capturar esse político, para que ela seja escolhida, o setor dela seja escolhido. Isso fica ainda mais latente, digamos assim, mais forte quando as instituições do país não são tão sólidas. Quer dizer, as punições não acontecem, ou quando acontecem, não acontecem de forma adequada, ou toda essa coisa que, infelizmente, o Brasil, boa parte da América Latina, a gente sofre com isso. muito problema de corrupção, muito problema de... A justiça às vezes é muito lenta e não consegue se punir e a própria opinião pública talvez não seja tão exigente com relação a essas coisas. A gente vê, às vezes, em outros países, o cara tem um cargo alto, ele aceita passar... Se o cara vai... Vou passar o fim de semana na casa de um cara que está regulado por mim e acabou, você está fora. Não pode aqui, a gente aceita isso melhor. Então, é muito preocupante. Talvez, eu acredite que quem está interessado nessa linha devia se preocupar em botar um pouco essa economia política, economia política no sentido de economia positiva, que falam aqui, pelo menos aqui na UNB, não sei se sou no Brasil, mas com essa ideia dos incentivos do político, pegar um pouco de public choice, pegar um pouco dessa discussão e trazer para essa literatura com mais força, para poder entender esse fenômeno. Porque, a minha leitura um pouco do que acontece na economia da América Latina e do Brasil, muito em particular, é isso. Você diz, vamos ter que incentivar a indústria de transformação, porque é ela que é importante. Você pega um bando de cara lá, eles capturam um político e esse jogo vai ficando muito ruim. E daí, em vez de ter a inovação, porque aquela ideia de que a indústria de transformação traz inovação, por isso que ela teria... Você não tem inovação coisa nenhuma, você tem uma proteção. Você diz, olha, eu vou incentivar essa indústria, ela fica sempre dependendo de incentivo, e você vai criando uma relação muito ruim entre as grandes corporações e o governo. E isso acaba saindo pela culata e trazendo muita estagnação. Talvez por isso que a gente tenha uma baita experiência de crescimento, legal, ali se está tirando muita gente de subsídio para trazer para uma indústria de baixa produtividade, tudo bem, a gente vive com isso. Mas chega um momento que a gente travou. Travou. Se você pegar a experiência do Brasil no pós-guerra, ela é muito frustrante, porque mais ou menos a gente conseguiu o que a gente queria. O país industrializou, você pegar a participação da indústria no PIB no Brasil nos anos 80, estava alta, estava alta, pode comparar com outros países até da Europa dos Estados Unidos, é alta, não é baixo de jeito nenhum. O país cresceu muito, mas cadê o paraíso? Não veio o paraíso para a gente. O que a gente olha nos anos 80 é uma inflação descontrolada, que vira hiperinflação, é uma crise política gigantesca com uma ditadura já balançando das pernas que cai, felizmente, a coisa boa dos anos 80 é a queda da ditadura, talvez seja a melhor coisa que aconteceu ali, e uma década perdida. Então cadê o paraíso que nos foi prometido, quer dizer? Talvez porque a gente não tem, a nossa indústria não tenha sido aquela indústria dinâmica e tal, e talvez isso por conta de um problema político profundo que talvez não seja devidamente considerado por parte dos autores que estudam essa questão dos incentivos. Então se é a leitura que eu uso, de novo, a minha nesse sentido de que eu adotei, é claro que não fui eu que desenvolvi essas teses, mas fica aí a provocação para vocês pensarem. E que não digam que eu não falei de termos de troca no meu curso, porque eu falei isso é um vídeo menorzinho, um modelinho simples e tal, mas o assunto está aí. Na próxima unidade nós vamos entrar com os modelos de inovação. Então é o tripé do curso, o modelo neoclássico, modelo AK, modelo de inovação. A característica desses modelos é que lá o progresso técnico vem de decisões ótimas. Você investe em pesquisa para conseguir uma inovação e aí você tem a roda girando. Então até esse próximo vídeo, dessa próxima unidade, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.